Eu preparei a Semana do Amor e Conexão, que é uma série de três aulas, tá? Onde eu vou falar um pouquinho sobre como que a experiência com as massagens íntimas pode influenciar no relacionamento, né? Como que o sexo, da maneira como ele é realizado hoje, tá prejudicando os relacionamentos, tá causando disfunção sexual, tá afastando os casais, porque é um sexo feito sem percepção, né? Sem presença, sem perceber o outro. É um sexo muito focado em ter orgasmo, um sexo focado no genital, e daí esse sexo, ele acaba não sendo satisfatório, vai causar disfunção, não vai causar aquela sensação de satisfação, a pessoa vai ficar compulsiva por masturbação, por sexo, porque nunca entra no estado de satisfação. Enfim, então, na primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois, na segunda aula, eu vou fazer a demonstração da massagem insensitiva. Então, quem quer aprender a massagem insensitiva, já tem alguns vídeos aí que eu falo um pouquinho sobre, mas quem quer ver a demonstração, tá? Eu vou demonstrar, tem uma modelo que se disponibilizou para receber a massagem, eu gravei, então eu vou estar disponibilizando a massagem insensitiva. E na terceira aula, as massagens genitais, a massagem lingam, que é a massagem no pênis, e na mulher, a massagem oní, eu vou demonstrar algumas técnicas de massagem no clitóris, vou mostrar como é que a gente faz para identificar o clitóris, né? Porque eu sempre falo que o clitóris, ele não é aquela bolinha, ele tem um corpinho. Então, eu vou demonstrar como que eu faço para identificar como que, onde é esse corpinho, para poder fazer esse massageamento nesse corpinho e não na glande, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve para a Semana do Amor e Conexão. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Essa série de três vídeos vai estar disponível por uma semana, tá? Então, eu vou deixar o link aqui para vocês.